Lirabus, destino São Paulo Prefixo 14.075 Gontijo, saída 7.6 De Guanambi para São Paulo Prefixo 18.965 Opa, estamos juntos aí, grande abraço Salve aí para o motorista Novo Horizonte, saída 10 horas São Paulo Brumado Cometa, São Paulo Campinas Saída 10.30 Gontijo, saída 10.30 De São Paulo para Almenara Prefixo 19.495 São Paulo Piracicaba Piracicabana Lirabus, São Paulo Campinas Gontijo, saída 10.30 De São Paulo para Ilhéus Prefixo 21.475 Destino São Paulo Cometa, saída 5.30 Tamo junto aí, meu parceiro Destino São Paulo Não consta procedência, pessoal Pássaro Marrom De São Paulo para Campos do Jordão Prefixo 50.01 Na sequência, mais um carro da Pássaro Marrom Esse finalizando viagem Destino São Paulo Pássaro Marrom Pássaro Marrom Prefixo 58.30 Destino São Paulo Êê, tamo junto, hein Grande abraço Mais um carro aqui da Lirabus Rio Claro Via Limeira Prefixo 12.111 Veículo a serviço da VB Expresso do Sul Saída 10.30 São Paulo Rio de Janeiro Prefixo 41.93.01 Classificado como cama e semi-leito Cometa Letreiro apagado Linha não identificada, pessoal Prefixo 17.309 Classificado como semi-leito e cama Cometa Saída 10.40 São Paulo Lorena Via Aparecida Expresso do Sul Veículo a serviço da Cometa Diadema Volta Redonda EVT De Cordeiros para Osasco Classificado como semi-leito Saída 19.00 Boa viagem Brasília São Paulo Salve aí pro motorista Leito total Bragança Destino São Paulo Prefixo 11.003 Beleza Tamo junto, hein Útil De Mariana Para São Paulo Saída 18.30 Prefixo 11.504 Mix-leito plus Cometa Destino São Paulo Classificado Classificado como executivo Pássaro Marrom Destino São Paulo Prefixo 59.28 Beleza Tamo junto, hein Cometa Letreiro apagado Classificado como cama E semi-leito Beleza Metropolitano Guararema Via Mogi Lira Bus Rio Claro Via Limeira Pássaro Marrom São Paulo Pindamonhangaba Fênix Águas de Lindóia Tamo junto, hein Boa viagem Novo Horizonte São Paulo Ibipitanga Águas da Prata Águas da Prata Cometa Piracicabana São Pedro Via Piracicaba Saída Saída 11 horas São Paulo Ribeirão Preto Grande abraço Boa viagem Cometa Cometa Pararaquara Pararaquara Classificado como executivo Gontijo Gontijo São Paulo Iguatu Salve aí para os motoristas Boa viagem São Paulo Atibaia Iê Tamo junto Pássaro Marrom Destino São Paulo Itapira Itapira Via Campinas Opa Tamo junto Grande abraço Reunidas São Paulo Angra dos Reis Saída 11 horas São Paulo São Paulo Rio Leito total Penha Tamo junto Tamo junto Boa viagem